Olá, hoje juntos vamos homenagear a Kardec. Começo de outubro, todas as casas espíritas o fazem e nós o fizemos junto com o nosso Chico durante muitos anos no Centro Espírita União. A homenagem era um encontro de amigos. Este encontro de amigos reunia muitas pessoas, dirigentes de casas espíritas, pessoas da imprensa. Realmente o Chico o fazia com muita alegria reunindo estes amigos. Após a psicografia, ele atendia uma fila imensa que ia até a madrugada. Eu conto a vocês que foram noites gloriosas em que aprendemos muito e hoje vou tentar repartir com vocês alguns destes ensinamentos destas noites. Mas nós temos que trabalhar, renovar e realmente ter muita força e boa vontade, fé e confiança para tudo que é novo. Quando estas noites gloriosas deixaram um vazio imenso com a partida de Chico, não foi nada fácil continuar estas homenagens. Eu lembro que a primeira noite em que eu tivemos que fazê-los sozinhos, sem a presença dele, os convites todos foram repartidos como durante 18 anos. Mas aquela multidão que se fazia presente, naquela vontade, aquela alegria de ter o companheiro conosco, aquela primeira noite não foi. Ao levantar-me para falar de evangelho, eu senti um apertão grande no coração. A falta de nosso Chico já era grande. E a falta de todos aqueles companheiros que durante noites gloriosas estávamos juntos, não prestigiaram o movimento da homenagem. Tive que amarrar o coração com as mãos e fazer o esclarecimento de evangelho, sufocando as lágrimas e falando a homenagem a Kardec. Mas a renovação sempre se faz presente. Continuaram e continuaram estas homenagens e, nas noites após outros anos, a multidão foi chegando. Não como estava com o Chico, claro, mas o salão foi enchendo e o pessoal vinha fazer estas homenagens junto conosco, os companheiros do União. Pela força do trabalho, a coragem da continuação, estas homenagens continuaram. Hoje também é novo. Não temos, por causa da epidemia, nós não estamos presentes no Centro Espírita União. Estou falando com vocês através da internet. De novo, coração nas mãos, a voz embargada, tentando com muita coragem, depois de tantos anos, fazer um novo trabalho, de uma forma diferente, mas buscando forças para trabalhar, buscando forças na fé, na continuidade de nosso querido codificador, que tanto lutou para nos deixar esta beleza como uma bússola de trabalho. Então, é através da internet que hoje estamos homenageando o nosso codificador. Só que, sempre que há algo novo, há as dificuldades, mas também as vantagens. Hoje, eu tenho a certeza que não é só os companheiros que estarão no salão que estavam e que hoje não estão. Hoje, o salão é bem mais amplo. Muita gente está conosco, nos ouvindo e homenageando da mesma maneira o nosso codificador. E é por isso que nós vamos relembrar algumas das coisas que aconteciam nessas noites, porque assim nós vamos tendo aprendizado do antigo, das experiências e do novo. Hoje, talvez, para você que não teve a oportunidade de estar naquelas noites, nós estamos trocando esta experiência. Sempre, o Chico pedia que nós falássemos de evangelho, esclarecêssemos o trecho que era escolhido no momento, enquanto ele psicografava antes de atender a fila, e que nós fizéssemos o comentário enquanto ele fazia a psicografia. Eu pedi muitas vezes que ele convidasse outras pessoas. O Chico dizia que não, era eu que devia fazê-lo. Confesso a vocês que muitas vezes eu senti a vibração daqueles companheiros mais eruditos que ali estavam em busca da presença de Chico, porque eu, que nem falava tão bem, nem tinha uma expressão tão esclarecedora de evangelho e um conhecimento, teria que estar com esse privilégio falando. Mas procurava não entrar em sintonia com aqueles olhares, com aquele pensamento, com tudo aquilo que eu recebia automaticamente através daquela vibração e daquele pensamento. Certa vez, num dos convidados que vieram de longe, ele foi convidado a sentar-se à mesa para fazer a prece inicial. Ao fazê-la, ele teceu tantos elogios e comentários e tantas coisas de benfeitoria que o casal Galvez havia feito e fazia, que eu, sinceramente, não sabia como portar-me à mesa e nem como iria começar a falar de evangelho, porque sabedora que não merecia tantos elogios, mas era constrangedor. Na volta para casa, depois da festividade, comentando o acontecido com o nosso Chico, ele disse assim, Você está vendo, nena? É por isso que eu não quero que ninguém fale sobre o evangelho, porque é constrangedor a pessoa tecer elogios na mesa, elogios que, na maioria das vezes, são desapropriados para a hora e até para os comentários da noite. E eu disse, Chico, realmente, agora compreendo e nunca mais vou me negar a fazê-lo. Isso foi uma das experiências que eu tenho observado e feito, que muitas vezes a pessoa tece elogios ao orador, ao visitante, e nós devemos nos conter que isto não seja feito assim com a presença que nós não devemos fazê-lo perante tanta gente que são os convidados. Então, nessas noites, eu aproveitei muito dos ensinamentos, sim. A fila, depois da psicografia, era imensa para os cumprimentos. E os pedidos, confesso a você, eram, de todas maneiras, pedidos íntimos, queixas. Alguém chorava, outros pedidos eram de rebeldia, um pedia pelo filho, outro pelo marido, pelos filhos que tinham partido. Chico os consolava, dava recado e falava. Muitas vezes, eu sentada ao lado dele, prestava atenção de que maneira o Chico conversava com estas pessoas. E, até hoje, eu me recordo de um destes pedidos que foi, para mim, inusitado. Uma coisa que, realmente, eu nunca tinha ouvido e não ouvi após esse dia. Era um rapaz, não muito jovem, mas com seus trinta e poucos anos, Trinta e oito anos, ele segurou as mãos de Chico e falou, Seu Chico, por favor, me ajude. Eu quero ter fé. Eu preciso, eu quero acreditar. Eu quero ter fé. Que pedido difícil. Eu quero ter fé. Então, agucei o ouvido para ouvir o que é que o Chico respondia a ele. Ele disse, meu filho, a fé é uma conquista. Trabalhe. Você é muito jovem. Você tem uma vida pela frente. E o Chico foi falando com ele e foi envolvendo o rapaz com muita vibração e muito carinho. E ele se despediu do rapaz, beijando-lhe as mãos. Quando ele passou, o Chico virou-se para mim e me disse ao ouvido. Ele pediu, porque o Chico percebeu que eu fiquei assim, um pouco preocupada. Uma pessoa pedir para ter fé. E o Chico disse assim, ele está pedindo para ter fé, porque não é que ele não tenha fé. Ele não tem fé nos religiosos que ele encontrou. Ele não tem fé no homem. E eu gravei isto durante muitos anos. O Chico não disse a ele isso. Falou com outras palavras, que ele trabalhasse, que ele seguisse adiante. Exatamente porque ele encontraria outros melhores do que ele havia naturalmente encontrado. Mas, agora, depois de tantos anos, eu me lembrei deste rapaz. Nunca mais o vi. Não sei se ele continuou frequentando casas espíritas. Se hoje ele está me ouvindo, ele deve se lembrar deste dia. Mas, e se ele conquistou também o que ele pediu ao Chico. Mas, eu depois, eu fiquei pensando, realmente, ele pediu ao Chico porque ele confiou nesse religioso. E eu, agora, ultimamente, depois de ver tanta coisa acontecendo na TV, nos jornais, me lembrei deste rapaz. Por que é que ele não tinha fé? Porque o religioso, muitas vezes, ele segue uma religião, mas ele não se liga a Deus para representar aquela religião que ele diz professar com a dignidade que devia fazê-lo. E nós observamos que isso não é de hoje. Isso vem do passado até. Porque, no passado, nós sabemos o quanto as religiões usavam o meio político para ter mando, poder. Nós vemos como elas, unidas, muitas vezes, aos papas, mandavam e desmandavam nas nações e nas criaturas. Se promoviam guerras, exatamente para agradar a Deus. A religião não era para representar o Criador através da figura do ser humano. Mas era para agradar-se a si próprio, fazendo satisfação dos seus prazeres. Então, isso não é hoje. Isso vem de um passado distante. As grandes guerras da Cruzada e a Inquisição, por exemplo. Nós sabemos que a Inquisição teve um poder enorme, naturalmente ocultado debaixo do manto da igreja. Então, isso desde o passado, nós trazemos os religiosos que não compreendemos as tarefas do que é uma religião. Ligar-se exatamente ao homem através de Deus. Constituindo aquilo que o rapaz não tinha, uma fé no ser humano. Porque se ele busca um religioso, que é o representante do divino, ele precisa confiar nele. E hoje? Os tempos vieram chegando. Nós falamos do passado. Mas e hoje, no presente? As nossas religiões não estão tão diferentes. Nós vemos religiosos decepcionando os seus fiéis. Na igreja, quantos sacerdotes acusados e encobertos com a pedifilia. Na religião evangélica, quantos pastores desabonando a religião que pregam. Nós vemos agora pessoas dentro da política também, realmente não constituindo na liderança daquilo que professam. E se nós falamos também no Espiritismo, nós vamos encontrar o João de Deus na vida, que desempenhava a sua mediunidade em proveito próprio, desabonando o mais precioso que ele trouxe aqui na Terra. Uma mediunidade preciosa, mediunidade de cura, que ele podia trazer através dela tantos fiéis acreditarem realmente em Deus, na religião, no intercâmbio mediúnico. O mal que ele fez não foi só o ser humano, mas foi também a própria religião espírita. Porque ele se dizia espírita, mas espírita não era. Espírita não é isto. O espírita tem que investir no ser humano. E é assim que Deus pede a todo religioso, seja ele evangélico, seja ele católico, seja ele protestante. O líder religioso tem que esforçar-se para ser o melhor possível, porque ele representa a figura da sua religião. Agora, é difícil? É claro que é difícil, porque nós somos seres humanos e quando nós escolhemos uma maneira de viver dentro de uma sociedade, seja pela profissão, ou seja pela religião, ou seja dentro da família, numa sociedade, nós temos que ser criaturas honestas para conosco mesmo, para com a sociedade e para com Deus e para com a própria religião que professamos. Nós não podemos viver à custa da religião. Nós temos que viver pela religião, porque ela nos liga a Deus. E se nós vivemos à custa da religião, nós estamos querendo fazer os nossos tesouros com a parceria com o Criador. E isso é inacreditável nos dias de hoje. É por isso que tantos jovens não querem frequentar muitas vezes as igrejas, se negam a seguir uma religião ou às vezes se dizem até ateus, como este rapaz que dizia não ter fé. Ora, se ele não tinha fé, por que ele pediu socorro a Chico Xavier naquela noite? É claro, ele deveria sentir que Chico Xavier era um líder merecedor de confiança, porque esse pedido ele o fez diretamente. E o Chico o entrega à sociedade dizendo a ele, trabalhe, seja digno, você vai achar. Eu tenho certeza que aquele rapaz deve ter achado alguém. Porque existem também muitos líderes responsáveis, bons, criaturas merecedoras de confiança, espíritas ou não. E às vezes a gente observa que tem pessoas que buscam no ser humano a sua própria figura. Então, quando nós vemos que um líder se desmerece na sua liderança, é porque a personalidade dele é exatamente o que ele busca. É a figura daquilo que ele deseja. E nós vemos com tristeza, muitas vezes a pessoa vai buscando o poder através até das lideranças religiosas. Onde o poder deixa ela mais fragilizada, seja ele na parte financeira, seja ele na política. Quanto mais poder nós temos, mais nós nos sentimos poderosos. Então, exatamente o que nós sentimos, até neste meio de comunicação novo, muitas pessoas acham fantástico. A internet vai substituir até a casa espírita. Não, ninguém substitui o calor humano. O religioso precisa do calor humano. A casa espírita voltará e nós temos a alegria de dizer que provavelmente nós estaremos juntos em outras comemorações. Se nos estivermos juntos em corpo presente, estaremos através do pensamento, porque o pensamento é uma força poderosa. É por isso que o novo é renovação. E esta epidemia que veio nos trouxe muitos ensinamentos. Você deve estar sentindo agora muita falta destas noites, deste aconchego, destas festas na sua casa espírita. Mas não deixe de comemorá-la, de comemorá-la com alegria de alguma maneira. Se você não pode fazer através da internet, faça através de suas próprias mãos, dizendo, com estas mãos eu posso tecer alguma coisa, fazer alguma coisa em benefício daqueles que eu amo. E isto é importante. Então, homenagear um ente querido, seja ele encarnado ou desencarnado, é preciso ter amor no coração. E o amor no coração não pede só dinheiro ou poder. O Chico, quando inaugurou o centro em Pedro Leopoldo, está no último livro do Centro Espírita União, Verdade e Amor. O Neolúcio deixou uma mensagem aos companheiros, dizendo que aquelas paredes que se levantavam não estariam só glorificadas nas paredes, mas sim no amor que elas poderiam transmitir aos seus semelhantes. Então, por que muitas vezes a pessoa tende a desmerecer uma obra? Quando nós falamos, por exemplo, das igrejas e das religiões do passado, nós não podemos deixar em esquecimento os grandes vultos do catolicismo, por exemplo. quando a gente diz que houve religiosos que fizeram grandes guerras, nós não podemos esquecer também de um Santo Agostinho, nem de uma Teresa d'Ávila, nem de um João de Denso. Então, estes grandes vultos que ficaram, Antônio de Pádua, Pedro, os apóstolos todos, Jesus em sua dignidade dentro aqui na Terra, como representante do Pai, isso tudo tem que ser lembrado também. Se houveram maus religiosos, também houveram bons religiosos em todas as religiões que dignificaram esta ligação com o Pai. E é exatamente isto que a doutrina de Kardec, ela nos ensina. A maior religião está dentro de nós todos, porque nós temos que ver no ser humano aquela pessoa que tem esta força dentro de uma sociedade e que ela tem que ser aproveitada em seu potencial. O investimento maior do ser humano é tão importante que Emmanuel, através de Chico, deu uma palavra, uma mensagem, não há caridade maior que a mensagem espírita. Por quê? Porque a mensagem alimenta a alma. Quando essas criaturas buscavam o Chico, pedindo a ele por um ente que havia desencarnado, Chico representava o quê? A ligação com o alto. Este rapaz que pediu ao Chico fé, o que o Chico representava? Chico, eu preciso ter a fé que você tem. E como nós vamos transmitir uma fé ao ser humano quando nós desmerecemos o próprio ser humano? A criação. Hoje, nós vemos muitos religiosos se agredindo, desmerecendo a obra que foi feita por outro religioso. É preciso procurar, dentro da situação que foi criado, o que aconteceu. Nós precisamos trabalhar para o bem. O religioso é importante que trabalhe em favor da religião que ele segue. E a religião que é ligar o homem a Deus não pode realmente estar presa a dinheiro, a poder, a fama, porque Jesus deixou claro em seus ensinamentos. Quando ele dá lição no Evangelho dos Vendilhões do Templo, é que nós, religiosos, não vendamos o templo em que foi construída a nossa religião. O templo foi construído através do tempo. E o templo é sagrado. Não podemos comercializar nem o templo, nem a religião. O templo, na época de Jesus, lá se trocava o dinheiro, se vendiam os animais, se falavam da religião. Hoje, nós temos que realmente higienizar as nossas casas religiosas. Higienizar deste perigo que são as fraquezas do ser humano. Eu digo perigos porque o ser humano está exposto a estes perigos. A ambição, ao prazer, à luxúria. Então, a religião é muito importante. Certa vez, o Chico encontrou na rua, o Galvez estava presente. Quando ele estava aqui em São Paulo, adorava visitar as livrarias, a visitar as casas. Muitas vezes, ele ia até uma casa de café que estava na Praça da República e permanecia muito tempo lá para ter contato com o público. e certa vez, uma pessoa se aproximou dele e perguntou, Chico, qual é a melhor religião? Depois de cumprimentá-lo, lógico, abraçá-lo. E o Chico respondeu, a sua, meu filho. A sua. E eu pergunto, a religião é boa? Se você é líder religioso, é bom. Porque aí a sua religião seria boa. Mas quando você, muitas vezes, desmerece a religião que prega, eu não posso confiar nela. nem eu, nem você mesmo. Então, quando o Chico disse a sua, ele não disse a pessoa, a espírita. Para ele, Chico Xavier, a espírita era a melhor. E ele procurava honrá-la. Então, essas coisas que o Chico deixou, nessas noites de autógrafo, nesses dias que ele estava conosco, eram tão preciosas que nós temos que lembrar e lembrar sempre. Há poucos dias, eu vi realmente uma pessoa criticar muito um companheiro religioso. E sua própria religião. E este companheiro, que eu conheço desde a infância, ele já fez tanta coisa boa, tanta coisa bonita, trouxe tanto consolo, que a pessoa nem se preocupou de lembrar que esta pessoa pode ter feito tanta coisa boa. E ele é tão desalmado na crítica. E eu senti, não pena, porque este companheiro não precisa da minha pena. precisa da minha compreensão e aprender com ele. E eu tenho aprendido realmente bastante, porque no meu convívio com os religiosos que eu professo, que são os espíritas, muito mais que com os católicos ou evangélicos, mas procuro aprender com todos. Realmente, quando eu vejo um desastre de um pastor evangélico falando coisas absurdas, eu não vou querer jamais me comparar ou querer imitá-lo. Fico com muita pena dele. Mas também tenho pena quando um companheiro espírita desmerece com desagravo uma coisa muito séria. Então, religião é isto. É conhecer-se a si próprio, do que se é para paz. Nós não temos o direito para nos promovermos de desmerecer o outro. Há dias passados, eu vi uma pessoa desmerecer um livro em que eu adoro. E é meu livro de cabeceira. E eu pensei, ele talvez tenha analisado este livro com muito critério literário, mas ele não viu a essência desse livro. Esse livro tem uma essência que perfuma o espírito. Até com erros, talvez, até com aqueles erros que ele achou. Mas ele não sentiu a essência desse livro. E esse livro foi muito trabalhado. porque foi trabalhado desde o tempo de Pedro Leopoldo. E eu pensei quando ouvi essa crítica, o que terá pensado o nosso Emmanuel quando viu uma crítica tão dura de um religioso tão inexperiente. sim, inexperiente, sim. Porque se ele pensasse que para atacar o erro do ser humano, ele também deixou de olhar a beleza desde o espírito que foi criado, ele falhou muito. Então, a religião é exatamente isto. Nós temos que olhar para a religião muito mais profundamente. O religioso, na maioria das vezes, é superficial. E se ele quer se ligar ao alto, ele não pode ser superficial. Ele tem que entrar nas entranhas da religião. Será que nós agradamos o alto muitas vezes da maneira de proceder querendo nos agradar a nós mesmos. Pelo poder, pela fama, pelo dinheiro, isso realmente desagrada a Deus e o alto. Porque Jesus deixou bem claro daia daia o que de César e daia a Deus o que é de Deus. A religião é de Deus. Nós, religiosos, somos aqueles fiéis que tentam se ligar a ele. Estamos na terra, é verdade. Mas vamos pensar na terra sendo mais verdadeiros conosco mesmo. Muitas vezes queremos levar esta verdade ao outro ser humano, dizendo que nós somos donos da verdade, mas estamos nos enganando a nós mesmos. Quando aquele rapaz pedia ao Chico que queria ter fé, e o Chico disse, ele tem fé? Tem, senão ele não teria pedido ao Chico. Então, muitas vezes nós não nos conhecemos, não. Nós temos que, nas profundezes, saber o que estamos fazendo, o que queremos com este objetivo. E é por isso que na doutrina espírita é muito importante que estudemos tudo e todos, mas principalmente a nós mesmos. Decorar, estudar, é muito importante, mas não nos esquecermos que são nossos atos, nossas palavras, nossas atitudes é que farão de nós aqueles jovens que virão que esperam de nós aqueles que passaram o exemplo vivo de um bom religioso. E nós tivemos, sim, dentro da religião espírita, religiosos maravilhosos, doutor Bezerra de Menezes, Eripe de Barçanuf, Caibar Schultz, Chico Xavier, muitos religiosos maravilhosos. e no presente, também nós estamos tendo pessoas que procuram trabalhar, sejamos nós os deles, e que brevemente estaremos juntos, trabalhando no Centro Espírita União e em outros centros, e sempre pensando que coisa boa, que a internet é nova, e nós pudemos trazer com essa tecnologia a palavra se não o abraço, mas espero que vocês ainda me venham abraçar assim que puderem no Centro Espírita União. Até sempre, queridos companheiros. Amém. Amém.